Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um voo aqui no canal PS.Drone Mais uma vez na prainha de Lomanto hoje, vim com a coroa Pegar o almoço aqui na prainha, pegar um peixe, olha só pessoal Vamos seguindo por aqui, já fazendo esse voo exploratório E você curtindo comigo imagens aqui dessa área, olha só Vamos fazer esse arrasante por aqui Canal PS.Drone como sempre, voando baixo e levando para vocês imagens de alta qualidade A salgação vai passando aí Vamos curtindo a imagem aqui do restaurante aqui da prainha de Lomanto Restaurante do meu amigo Gilmar Pessoal, preço bacana, viu? Algumas pessoas até fizeram alguns comentários aí dizendo que era caro as coisas aqui Mas não, tá pessoal? A moça vai passando aí É bem baratinho, comemos um peixe aqui Peixe para três pessoas com um preço bacana Já vamos saindo aqui nessa área, você vê aí A galera aqui vai curtindo aí essa parte aqui do restaurante Descendo aqui temos o parquinho Parquinho infantil, o David já está até por aqui Deixa eu ver o David, olha ele ali Ele está ali no balanço E aí nós vamos fazendo esse exploratório por aqui Canal PS.Drone como sempre, voando baixo Olha o David aí Como sempre voando baixo e levando para vocês imagens de alta qualidade Hoje aqui na prainha de Lomanto Mais uma vez visitando a prainha de Lomanto aqui em GQE Vamos fazendo esse voo e já compartilhando com vocês Uma coisa interessante pessoal Que eu observei aqui todas as vezes que eu estive aqui A segurança Você vê aí, ó O pessoal da guarda municipal Quando eu cheguei aqui foi uma outra guarnição que estava Já saiu, provavelmente trocou de plantão aí E aí você vê aí Eles trabalhando, fazendo a segurança aqui do local Sempre que viemos aqui Está aí a guarda municipal Às vezes o pessoal da polícia militar O pessoal da Suntran também organizando o trânsito E aí vamos seguindo por aqui Mais um voo aqui em nosso canal E você vai curtindo mais um show de imagem Olha só, a moça dando um tchauzinho ali para o drone Mais um show de imagem aqui no canal PS.Drone Que vamos compartilhando com vocês A galera aqui embaixo Vamos fazer uma brincadeira com a galera aqui Olha só Olha só A galera vai fazendo aquilo legalzinho Curtindo aí o drone do PS E aí nós vamos seguindo Com o nosso voozinho exploratório por aqui A novidade aqui Esse Spear Do Spear foi instalado aqui E olha só que bacana pessoal Olha só que imagem Pessoal, tudo isso aqui é gratuito, viu? Você pode chegar aqui e usar tranquilamente Olha só A moça vai mostrando ali o drone Para a criancinha dando aquele tchauzinho Olha só que bacana pessoal É legal demais a gente estar fazendo esses voos Interagindo aí com a galera Isso é bacana demais Aqui na frente temos um outro peer Vamos seguindo você vê essas boi aí Limita exatamente o espaço aí Onde são usados pelos banhistas E aqui na frente Esse peer é usado também para embarque e desembarque Olha só Vamos chegando aqui Fazendo esse giro bacana Nós estamos voando com o nosso DJ Yavata E aí você vai curtindo Essas imagens bacanas Aqui no nosso canal Olha só que show de bola pessoal Deixa eu ver aí a embarcação Pessoal, eles estão se preparando Acho que vai pegar a embarcação Será que vamos pegar ele saindo aqui? Olha só Enquanto isso eu já vou fazendo aquele pedido Que é sempre importante para o nosso canal A você que acompanha sempre os nossos vídeos E está sempre acompanhando os nossos voos Caso ainda não sejam inscritos Aproveita para se inscreverem Ative o sininho de notificações Para ser notificado sempre Que postarmos conteúdos novos Lembrando que você pode nos seguir também Através do Instagram Arroba ps.drone Beleza pessoal? Olha só que embarcação Beleza aqui Uma lancha bacana aqui Com esse drone pessoal Dá até para entrar nessa lancha aí Mas eu não vou fazer isso não Porque eu não quero arrumar confusão aqui Vai que esse drone pega em alguma coisa E cai na água, hein pessoal? É um equipamento que eu acabei de adquirir DJI É Avata Olha só A sombra do Avata aparecendo aí no Pia Olha só que bacana pessoal E aí o camarada vai saindo aí Vamos seguir ele Com o drone aqui Olha só Ele vai saindo Vamos tentar seguir Olha só que bacana pessoal Olha só que imagem Show de bola, hein? Estamos voando no Modo normal Modo manual Esse drone ele vai bem mais rápido Como estamos no normal Não dá para acompanhar Mas olha só Olha só que show de imagem Vale o joinha, não vale pessoal? Vale um like? Aí por esse take Olha só que imagem Show de bola, hein? Já aproveita e taca o dedo no like pessoal Esse like que ajuda bastante aí no crescimento do canal Ainda não é inscrito? Está esperando o que? Já aproveita para se inscrever, hein? Ativa o sininho de notificações para ser notificado sempre que postarmos conteúdos novos Olha só que bacana Compartilha esse vídeo com outras pessoas Compartilha com seus amigos aí Para estar ajudando aí no crescimento do canal Beleza pessoal? Seguindo em frente aqui pessoal Tem outras coisas que eu quero mostrar para vocês Desse lado de cá É isso aí E desse lado aqui Tem uma área onde o pessoal usa para estacionar as embarcações É uma área que é pouco mostrado aqui na prainha Mas canalps.drone é assim Mostra tudo para vocês Vamos seguindo aqui Você já vê ali Já tem algumas embarcações ali na frente Vamos seguindo Como sempre voando baixo Levando para vocês imagens de alta qualidade Mais uma vez na prainha de Lomanto Curtindo essa tarde de sol aqui Olha só pessoal Abrindo a imagem e você vê Olha só que bacana pessoal Show de bola, hein? Vamos chegando aqui Você vê aí as embarcações Vai chegando uma embarcação aqui Olha só Aqui é assim O pessoal chega E aí já com o carro vem aqui Já deixa a embarcação aí Que já pega essa área da prainha As pessoas Muita gente pergunta aí nos nossos vídeos Nos comentários Pergunta onde fica a prainha de Lomanto É barragem da pedra, tá pessoal? Eu tenho um vídeo aí que eu mostro Como chegar aqui na prainha Pesquisa, tá aí no canal Vou deixar um cardzinho Vou deixar um link Aí na descrição Para você ver como chegar aqui Na prainha de Lomanto E aí eu falava sobre O local que eles guardam As embarcações Exatamente aqui nessa área Olha só Opa, olha os fios aí Olha os fios aí Olha lá pessoal Eu me assustei aqui Vamos seguindo aqui Só para mostrar para vocês aí A área onde eles Guardam as embarcações Essa área aí Eu vou voltar Porque estou ficando sem Sem sinal Opa Deixa eu subir um pouco mais aqui Tentar melhorar aqui o sinal Subindo um pouco mais aqui Agora sim Melhorou o sinal Vamos voltando aqui Já aproveitando para pegar Essa imagem Essa geral Aqui da prainha E aí você vê Lá o fundo O açude da barragem Seguindo em frente aqui Se a gente olhar A direita Deixa eu seguir um pouco aqui Fazer um giro Você vai ver lá A direita da tela Lá na direita Já começou aparecendo lá Uma das pontes da ferrovia Eu tenho um vídeo Que fiz com o Filme X8 SE Onde eu voei naquela área ali Eu quase derrubei O Filme X8 Pessoal Lá naquela área Deixa eu alinhar aqui A câmera aqui Você viu que a imagem É balançada Voar FPV é assim pessoal Lá naquela ponte lá Fiz um vídeo Que eu quase derrubei O Filme X8 Quer saber por que Que eu quase derrubei Esse drone lá Vou deixar o link Na descrição Para você estar assistindo Esse vídeo também E você vai ver Por que Que eu quase derrubei O drone Quase perdi Uma das nossas aeronaves Beleza? Vamos Vamos Esperto aqui Que tem Bastante fios Aqui Olha só Vamos passar Por cima aqui Passando sobre os fios Só para mostrar Para vocês Mais uma vez Essa área aqui O canal PS.broni É assim pessoal Quando chega É mostrando tudo Para vocês Compartilhando Essas imagens Bacana Com todos vocês Seguidores Aqui do canal Olha só Vamos Seguindo aqui Você vê aí Esse Essa parte aqui Do pessoal Usam sempre Para tirar fotos Vamos Seguindo aqui Passar por dentro Aqui Olha só Passando vazado Aqui Aí já vamos Voltando Pessoal Aqui Nas redes Não vou entrar aqui Vamos Voltando aqui Passando Voando baixinho Agora aqui Por essa área Já voltando Para estar Encerrando Nosso voo Olha só Que bacana Pessoal Fazendo baliza Aqui com o nosso Com o nosso Drone Vamos Voltando aqui Tem uma rede Bacana aqui Essas redes Também pessoal Pessoal Chega aqui Pode usar Tranquilo O restaurante Está aqui na frente Onde já Vamos estar Voltando Para fazer O nosso Pouso Como sempre Agradecendo A todos Que tem nos Apoiado no canal A você Que tem Curtido Compartilhado Os nossos Vídeos Vamos Seguindo por aqui Já para estar Encerrando Esse foi o nosso Voo de hoje Fiquem todos Com Deus Fiquem na paz E até o próximo Tchau A gente se fala